No programa, e Rosa Choque Gás, a mascarada já botou o pé na estrada, tirou dois corpos de vantagem para o Arcanjo Bazano, que avança por fora e faz ele questão absoluta da primeira posição. Domina a carreira o Arcanjo Bazano com Rosa Choque Gás correndo em segundo, tirando três corpos de vantagem para a Black Paloma correndo em terceiro. Depois, Lady Grace, Lady Iguaçu vai na última posição, 800 metros de naio, já em pleno giro da grande curva. Arcanjo Bazano tem dois corpos de vantagem para Rosa Choque Gás correndo na segunda posição. São dois corpos e meio para a Black Paloma em terceiro, um corpo e meio para Lady Grace em quarto. Depois vai o Zarco e o Edo Iguaçu, nessa ordem vão contornando a curva de chegada e enfrentam a reta final do quarto páreo do programa. E o Arcanjo Bazano entrou mandando e desmandando no páreo, com Rosa Choque Gás correndo na segunda posição. O Edo Iguaçu começa a avançar lá por dentro, vem se juntar na briga. Aqui por fora também melhora outros competidores, entre eles, Arco, vão para os 200 metros e nas o Arcanjo Bazano. Continua liderando a prova, mas o Edo Iguaçu vem perigosamente. Vão para os últimos 100 metros, para indefinido e Rosa Choque Gás voltou, voltou com força. Vão para os últimos 50 metros, Rosa Choque Gás, Edo Iguaçu, Rosa Choque Gás, Edo Iguaçu estão emparelhados, cruzam a faixa final. Muita briga também pelo terceiro, aparentemente Lady Grace. Aí o resultado do páreo de número 4, hein? Páreo bonito, mexido. A briga entre Rosa Choque Gás e Edo Iguaçu e deu Rosa Choque Gás, hein? Talvez meia cabeça. Número 1 voltou na belíssima condução do E. Alvarez, hein? Mandou no páreo nos metros iniciais e não voltou no finalzinho. Edo Iguaçu fica...